Já pensou ter alimentos fresquinhos perto de casa? Francisco Beltrão vai iniciar o projeto das hortas comunitárias. A primeira já começou a ser construída neste espaço público no bairro Padre Urico. A ideia é que o lugar seja sustentável e de trabalho coletivo. A Secretaria de Agricultura dará todo o suporte. Inclusive irá disponibilizar as mudas de verduras e hortaliças para o plantio. O projeto também recebe o apoio da SEAB e da Copel. Ao total serão construídos 120 canteiros com reaproveitamento de materiais. Esse programa de hortas comunitárias faz parte de um programa do Estado, que é uma parceria entre Copel, Secretaria da Agricultura do Estado e a Prefeitura. Então o Estado entra com o recurso. Aqui serão investidos em torno de R$ 113, R$ 115 mil. Mais uma contrapartida da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão. E a Copel entra com a parceria do espaço. Veja bem que nós estamos embaixo de uma rede de alta tensão, que eles chamam os redões, R$ 380, né? Então, dentro da cidade de Francisco Beltrão tem vários espaços como esse, né? Onde a gente, então, vai utilizar para transformar em uma horta comunitária. Como já está acontecendo alguns modelos em Curitiba, em Maringá também já tem esse modelo, né? E nós vamos implantar aqui no município de Beltrão a primeira horta comunitária. Vamos deixar um espaço bacana, bem bonito, né? Onde as pessoas que vão utilizar possam se sentir bem e que também seja um local de uma terapia, das pessoas virem aqui mexer com a terra, de produzir alimento. Se sobrar o excedente, inclusive, poderá ser comercializado também. A horta comunitária será um espaço para a produção de alimentos. As famílias interessadas deverão se cadastrar na Secretaria de Agricultura para ter direito a um dos canteiros. Serão priorizadas as famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS. Toda essa gestão vai ser feita pela Secretaria da Agricultura, né? Do município, né? E nós já estamos reunindo as pessoas, as pessoas que farão parte, são as pessoas, as famílias que fazem parte do CRAS, né? São as famílias do entorno que moram aqui perto do bairro também. Então já tem inscrita em torno de 30 famílias já, né? Estão ansiosas já para começar a plantar, inclusive, né? A prefeitura tem licitação para mudas, provavelmente a gente forneça todas as mudas, a não ser que a pessoa talvez queira uma espécie diferente, né? Mas a ideia é que as bases que o município forneçam, né? Nós também vamos ter alguns canteiros aqui de plantas medicinais, né? Que é bacana a gente ter, cultivar essa tradição, né? Então vai ter canteiro também de plantas medicinais aqui dentro da horta comunitária. É, como te falei, é a primeira, nós estamos iniciando, vai ficar um espaço muito bonito, né? Aqui na entrada do parque do bairro Padre Eurico, né? Mas a gente pretende ampliar isso se der certo e temos certeza que vai dar mais duas hortas no município de Francisco Beltrão também dentro da cidade e no mesmo formato embaixo das redes da Coppel. E é provável que até junho, julho no máximo, a gente esteja tudo pronto, porque está faltando aí o portal aqui da frente, vai ter um container de armazenamento de material, né? E também um local para as pessoas sentarem, descansarem, né? Tomar uma água. Enfim, todo esse projeto está andando agora, né? E nós imaginamos que até julho esteja tudo pronto, já para a inauguração. A ideia da Secretaria de Agricultura é levar o projeto da horta comunitária para outros bairros da cidade. Legenda Adriana Zanotto